Alô você que assiste o nosso canal Gente Decente Viajando, estamos seguindo aqui na Sargento Hermínio, estamos na contramão porque estava interditado ali atrás, agora iremos passar para a via certa que é essa aqui. Está tudo em obra por aqui, ainda estão finalizando aí a obra e tudo em fase de acabamento. Nós iremos nela, acho que passando ali pertinho do centro, no centro de Fortaleza, do ladinho ali, bem no Jacarecanga, iremos passar ali por trás do Liceu. Esse será o nosso caminho, o nosso trajeto e a gente vai vendo aqui como realmente está ficando essa Sargento Hermínio aí de uma obra de quase 10 anos e agora sim, agora está em fase de acabamento. Nós passamos nela do outro lado, agora vamos vendo aqui em outro ângulo, para que possamos ter noção como é que se encontra essa região da cidade. E vamos vendo de perto aí, tem muitos prédios, é um bairro residencial esse aqui, mas tem muitos prédios. São Gerardo, presidente Kennedy, Álvaro Wayne e outros bairros que formam essa região. Então vamos em direção aí ao Jacarecanga e vamos passando mais uma vez naquele cruzamento, só que em um ângulo diferente, que é aqui na direita agora que fica aquela churrascaria alicate, para você se localizar exatamente aonde estamos. A gente vai vendo a movimentação do local, é uma movimentação normal para o horário e um grande supermercado aqui na direita, da rede de Frangolândia, e a gente vai deixando o registro aí dessa região da cidade. Aqui tem um buraco muito grande, vamos passar devagarinho, para não quebrar o carro aí, mas é muito grande aqui, não dá para vocês sentirem aí, né? Eu passei devagarinho e a gente sente o pneu colar no buraco e saí. Mas é que está em fase de acabamento, então vamos relevar. Aqui próximo, gente, não tão longe, tem um rio-mar, é, tem um rio-mar Kennedy, e é próximo daqui. Iremos fazer esse trajeto, acho, deixa eu localizar aqui o meu GPS de cabeça. É, iremos pelo Jacarecanga, e vamos passar ali do ladinho do Mercado São Sebastião, vamos pegar aí a Meton de Alencar, e depois Domingos Olímpio. É, esse é o trajeto agora que eu localizei no mapa de cabeça aqui, e é esse trajeto aí que iremos fazer nesse passeio de hoje. Na nossa direita está a bezerra de Menezes, e olha só, gente, isso aqui nunca mudou, sempre foi assim, e nunca mudou, até os prédios, né, as residências são as mesmas, até a fachada parece que é tudo igual, é, ali na frente parece que mudou alguma coisa, aqui na direita também, agora sim, agora mudou, parece que tem um condomínio aqui, é isso mesmo, é, tem um condomínio aqui, e aqui mudou alguma coisa, e já estamos no Jacarecanga, exatamente assim, passando aqui desse transporte, desse ônibus, e aqui na nossa esquerda já, é, estamos nas imediações do Liceu do Ceará, logo mais aí na frente, é, exatamente por aqui, é isso aí gente, estamos nas imediações aqui do Liceu, que está na nossa esquerda, temos vídeo, é, numa passagem, temos dois, três vídeos aqui, é uma passagem por aqui, e gravamos realmente ali à frente do Liceu, o corpo de bombeiro que fica na nossa esquerda, logo aí na frente, mas nós iremos pegar para a direita, para a gente seguir na Meton de Alencar, estou no lugar errado aqui, vamos, deixei esse carro passar, sinalizei, agora sim, agora vamos para, para, para o destino aqui da Meton de Alencar, a gente vê que houve uma mudança por aqui no trânsito, essa rua, essa, houve um binário por aqui, olha só gente, e mudou um pouquinho, né, então, é, houve realmente uma mudança, é, na malha aviária, nessa região. Tem algumas empresas aqui na direita, como também na esquerda, e a gente chega aqui, nesse semáforo, que é o finalzinho, ou o começo, né, da Duque de Caxias, aquela bem conhecida ali, que passa bem no centro de Fortaleza, que cruza várias ruas, quem conhece Fortaleza, quem é que não conhece a Duque de Caxias, né, muito conhecida. Semáforo fechado, vamos aguardar um pouquinho aqui, para seguirmos aí, é, e passar do ladinho ali do mercado São Sebastião. Sol muito forte, céu nublado, é, sol entre nuvens aí, e a gente tem visto, gente, muitos vídeos, é, de situações climáticas no Brasil e no mundo, né, eu tenho percebido que está havendo uma mudança brusca, é, no planeta, né, isso é fato, isso todos nós sabemos, e os estudiosos, sabem realmente que está havendo uma mudança muito grande. Aqui na esquerda, o mercado São Sebastião, para a direita, é Bizerra de Menezes, a avenida Bizerra de Menezes, é, de Menezes, aonde passamos, hein, um vídeo anterior, e, agora sim, a gente vai pegar a metonha de Alencar, na nossa esquerda. Voltando ao raciocínio do clima, e tem, 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 tem tido uma mudança muito grande, o Rio de Janeiro chegou a uma sensação térmica de 60 graus, né, essa semana, acho que foi na quinta, na sexta-feira, semana passada, e, assim, tem, tem sido muito forte a temperatura em muitos lugares. Alguns lugares muito secos, outros com muito temporal, e uma ressaca de mar, uma ressaca do mar, que nunca foi visto em outras épocas, né, inundando tudo, rastrando carro, carregando carros, e, assim, é uma coisa impressionante que a gente está vendo, e só não vê quem não quer. Quem não lembra que o sol no passado, né, no passado não tão distante aí, era laranja, cor laranja, e, hoje mudou completamente aí, a cor do sol está uma cor clara, e, é, essa cor clara, ela vai deixar de existir, e, ao longo dos anos aí, ficará azul, né, então, as mudanças são notáveis para todos nós. que era laranja, a gente sabe, que o sol hoje está claro, a gente sabe, e os estudiosos, é, dizem que, é, ficará azulado, ficará azul, e a Terra também está passando por uma transformação no eixo da Terra. se você perceber, a Lua, a Lua, a Lua, a Lua nova, como conhecemos, né, é, ela, era uma forma de ser, era um ser bem fininho, hoje, é, uma formação de um U, então, o eixo da Terra está se deslocando, e isso vai ter uma mudança em tudo, isso, para você ter ideia, eu tenho lido um pouco sobre isso, em lugares reais, de estudiosos, de pessoas que estão no estudo com relação a isso há muitos anos, tipo a NASA e outros, é, então, vai ter uma mudança brusca, até em nós, seres humanos, é, e ao longo aí, até 2030, as mudanças são gigantescas, e quem for vivo, verá realmente, o que vai acontecer, então, os sinais estão aí, todos nós estamos vendo, para você ter ideia, Dubai, tinha chuva artificial, né, então, é um deserto que, não chove nunca, e eles, eles fizeram acontecer, é, para que acontecesse, chuva lá, né, vai chover na hora que eles quiserem, porque o poder aquisitivo lá, é altíssimo, acho que o maior do planeta, e aí, eles realmente, tem a chuva, mas, artificial, e Dubai, foi inundada, é, uma chuva, água, forte, a correnteza, levando camelo, levando carros, e a gente, a gente, pode ver esses vídeos, né, que a gente acha, até que, era montagem, mas não é, é real, e, está aí, realmente, tudo para a gente ver, a transformação, é, como ela, está vindo, então, isso é fato, não tenhamos dúvida, de que vai, existir aí, uma transformação, gigante, entre os planetas, gente, estamos, no centro de Fortaleza, nas imediações, aqui, do hospital, José Frota, o doutor José Frota, o JF conhecido, aqui, na esquerda, passamos, várias vezes, por aqui, e aqui, é onde eu fiquei, quando eu fui socorrido, gente, aqui na esquerda, olha só, quando eu fui socorrido, aí, no meu acidente, aí, que eu perdi, minha mão esquerda, eu fui socorrido, para cá, e, realmente, esse, é o melhor hospital de Fortaleza, para um socorro, assim, então, é, existe, médicos, qualificados, para acidentes, queimaduras, e tudo mais, então, é, o melhor caminho, se você se encontra nessa situação, a IJF, não tem, é, um lugar melhor, sendo que, se você tiver, como, se tiver um plano de saúde, alguma coisa, claro que, irão te levar, dependendo do socorro, né, se for, um socorro pelo SAMU, vai para o IJF, se for um socorro, é, da família, vai te levar para o hospital, do plano de saúde, se não tem plano, é IJF, qualquer, acidente, aí, no estado do Ceará, e até, fora do estado do Ceará, as pessoas, vêm para o IJF, socorrido aqui, desafogou um pouco, depois, desses, hospitais regionais, né, que foi, construído, aí, no interior do estado, é, Sobral, é, Juazeiro do Norte, tem um que, assim, desafogou mais, né, tirou, o fluxo, é, de pessoas que vinham do interior, para ser atendido aqui, e Charamubim também, tem um regional, e, isso, melhorou bastante, a vida do IJF, mas, ainda é super rotado, e, quando você é socorrido aqui, você passa pelos primeiros, procedimentos, e, muitos, ficam aí mesmo, mas, quem tem alguma condição melhor, já é transferido, aí, para um hospital, do seu plano, ou, particular, alguma coisa assim, porque o IJF, ainda existe, uma super lotação, agora, estamos, na Domingos Olímpio, e, iremos, é, direto, nela, aqui, até o final dela, né, que é, logo, mais aí na frente, e, lá, a gente decide, se vai pela Antônio Salles, ou se iremos pela Guanambi, mas, a gente vê, um dia, de, sol entre nuvens, e, sendo que, em várias regiões do país, está uma temperatura, altíssima, né, temporais, temporais, enchentes, ressaca de mar, tudo mais, e, aqui, está tranquilo, graças a Deus, a temperatura, nesse momento, está, 36, 36, 15 horas, e 30 minutos, 36 graus, é, 36 graus, está marcando, aqui, o carro, mas, a gente abre aí, isso é a sensação, né, a gente abre aí, é, o sistema meteorológico, e, é, Fortaleza, está na casa dos 26 a 32, mas, a sensação, nesse momento, é de 36, está muito quente, aí fora, é, está tão quente, que a gente fica parado, eu estava parado, é, sentado, em uma cadeira, e, a camisa suou, acredite, é isso aí, gente, vamos finalizar, esse vídeo, deixando um forte abraço, que Deus, os abençoe, e que dê tudo certo, fiquem com Deus, tudo é bom,